Fui mais de 100 jogos no caminho do clube, fiz uns 20 gols, 25 gols ali. De gols a média não é tão alta, mas eu jogava, como te falei, era uma situação totalmente diferente do que eu jogava aqui no Brasil, né? Quando eu jogava do lado ali, eu tinha uma função, eu cruzava a bola no primeiro pau pro 9, o 9 era o Pauleta. Então era uma coisa treinada, a bola circulava, batia imenso, eu era muito rápido, inteligente, eu ganhava na corrida, cruzava, exatamente onde a gente treinava, o Pauleta vinha e desviava. O Pauleta era bom? Fazer dois gols, fazer dois gols nato. Olha a bola vinha na canela. Não, 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 tinha um bom refiro no técnico, tinha um bom refiro no técnico. E eu fiz uns 24, 25 gols no Paris Saint-Germain em 3 anos, mas eu dei muita assistência. Ative a gente não contava isso, né? Se fosse como hoje, assistência, você... Assistência, eu dei muita assistência pro Pauleta, principalmente pro Pauleta. Eles foram jogados tanto pela esquerda quanto pela direita, um pra um ganhava, sempre bola rápida no primeiro pau. Bola rápida no primeiro pau é uma coisa que o treinador ganhava praticamente todos os dias, entendeu? Era o modelo de jogo dele ali.